O que você considera fácil ou difícil para o seu aluno aprender hoje? Por onde começar? Quais recursos selecionar? Bom, se essa é a sua dúvida e você está tentando responder essas duas perguntas, eu fiz esse vídeo para te ajudar e no final eu preparei um bônus que vai te ajudar a conhecer melhor os seus alunos para estabelecer as estratégias corretas. Então vem comigo! Olá, criativas! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, o canal da Lisa Moraes Educadora e aqui compartilho os bastidores da produção de recursos didáticos, a vida da educadora e empreendedora e também trago recursos, modelos de atividades, jogos pedagógicos para a gente refletir e pensar nessa produção, nas aplicações e claro que dessa vez não poderia faltar a reflexão sobre avaliação, avaliação que a gente faz agora no início do ano para conhecer os nossos alunos e responder as perguntas corretas, né? Porque lá no início do vídeo eu perguntei a você, o que é fácil, o que é difícil para que o seu aluno possa aprender? E essa pergunta muitas vezes é respondida de uma maneira que se costuma dizer na educação de uma maneira adultocêntrica, sem considerar o processo de aprendizagem da criança, sem considerar como a criança aprende e é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Agora, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, clica no botãozinho aqui embaixo, ativa o sininho para você receber as atualizações que a gente faz aqui semanalmente. Bora começar? Que o conteúdo de hoje está incrível e tem participação da estagiária também. Para quem não conhece a estagiária, é a minha filha, a Heloísa, e ela vai participar desse vídeo hoje e ajudar a gente a pensar nessas avaliações e naquilo que a criança precisa construir. E primeira coisa, primeiro passo, informação mais importante de todas para que esse vídeo possa seguir adiante e que todos os outros conteúdos que a gente vai trazer sobre esse assunto possam fazer sentido, é entender de uma vez por todas que a gente precisa estudar e conhecer como a criança aprende. Nesse vídeo em especial, a gente está falando sobre alfabetização. Portanto, eu trago aqui a reflexão sobre os estudos da psicogênese da língua escrita que trouxe uma contribuição muito importante para essa reflexão, para essa pergunta que eu fiz lá no início. Por quê? A partir desses estudos, como diz o professor Arthur Gomes de Moraes nesse livro aqui, que me ajudou a pensar na pauta de hoje, a pensar na estrutura que eu ia trazer para vocês aqui hoje, ele já diz aqui, já menciona que há pontos que mudaram, que são diferentes hoje por conta da psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro, Ana Teberosky. E uma das contribuições é a seguinte, trouxeram uma mudança de direcionamento na avaliação e, portanto, trouxe aí essa maneira de responder essas duas perguntas ali no início, uma maneira diferente de olhar para isso. E definição das metas, dos objetivos, também é modificado, também é alterado. E, claro, que a maneira como se estrutura a educação hoje, os anos iniciais, ele respeita as fases da criança e, por isso, foi incluído os ciclos de alfabetização, ciclos de aprendizagem, para que não houvesse ali a repetição de uma criança que está num processo, que tem um tempo para se desenvolver e que ela não precisa ser reprovada por isso. Então, isso também é uma construção e uma mudança muito importante nesse cenário de educação, tá? Fora isso, a gente também tem a compreensão de que toda criança aprende, de que toda criança consegue se desenvolver. E o que muda é a maneira como a gente vai olhar para aquilo que ela já sabe. E é partindo disso que a gente vai construir e definir os nossos objetivos e responder aquela pergunta do que seria, de fato, mais fácil para ser alcançado, aquilo que é esperado e aquilo que a gente deseja alcançar com essa criança. E tem uma parte muito interessante que o professor Luquezzi traz sobre avaliação. Tem um trecho dessa informação aqui que eu peguei e selecionei para hoje, que é a importância do acolhimento, de quem é o educando, de como ele está, do que ele já sabe. Então, a avaliação, ela precisa ser acolhedora. E essa é uma mudança de perspectiva muito importante, porque a avaliação sempre foi tida como, muitas vezes, uma punição. Olha, você não estudou direito. Então, você vai tirar nota zero, porque a avaliação não é isso. A avaliação passa a ser acolhedora. Você acolhe como está, como é o ponto de partida para se fazer qualquer coisa que possa ser feita com ela. Avaliar um educando implica, antes de mais nada, acolhê-lo no seu ser e no seu modo de ser, em como está, para, a partir daí, decidir, definir o que fazer. E esse é um trecho que está na Revista Pátio, do ano 2000. Isso é uma mudança de perspectiva muito importante para a educação. Ou seja, o primeiro passo é, para que a gente possa pensar nos nossos objetivos didáticos, para que a gente possa pensar nos recursos que a gente vai usar com as crianças, a conhecer quais são as habilidades e os conhecimentos esperados para esses alunos. Ou seja, o que tem ali de informação oficial na BNCC, o que há de contribuição entre os estados e os municípios, e o que há de contribuição também sobre outros estudos que são importantes na alfabetização hoje, como este livro aqui da Magda Soares, O Alfa Letrar, em que ele traz as metas de continuidade que são tão importantes e acrescentam, né? E trazem aí um ponto de reflexão muito importante, pensando no desenvolvimento da criança, que muitas vezes nem é abordado na BNCC. Então, a gente precisa considerar essas informações também na hora de pensar os nossos recursos e quais serão os objetivos alcançáveis para os nossos alunos, para os nossos educandos. E esse processo de avaliação, para que ele serve? Por que ele vem nesse momento com a criança? Ele vem para trazer para a gente valor para aquilo que a gente vai fazer, valor à nossa prática, às nossas ações. E ele passa por um processo de planejamento, de ação e de observação, e que vai se repetindo ao longo do tempo. E ele é chamado de uma avaliação contínua, né? Uma avaliação que sempre se repete. Não é uma avaliação que eu faço em um determinado momento específico apenas e encerra por ali. Não, ela é uma avaliação que está sempre atenta, que está sempre observando, que está sempre registrando aquilo que é importante, aquilo que a criança já sabe ou não e que precisa construir a partir disso. Então, quando a gente vai lá buscar nos objetivos da BNCC, nos documentos oficiais, e aqui, como exemplo, no quadro de continuidade da Magda Soares, nessas metas de continuidade da Magda Soares, eu seleciono uma das construções que é esperada para a criança na educação infantil. Vamos pensar aqui, porque eu tenho uma aluna que vai estar na educação infantil, que é a estagiária. E aqui ela define, por exemplo, sobre os conhecimentos das letras, o que as crianças precisam dominar ainda na pré-escola. Pensando aí nas crianças de 4 e 5 anos e 11 meses, tá bom? Então, aqui ela descreve assim, que as crianças da educação infantil têm ali quatro objetivos, sobre o conhecimento das letras, para desenvolver, quatro habilidades e conhecimentos para desenvolver. Discriminar letras de traçado semelhante na forma maiúscula de imprensa, discriminar letras de traçado semelhante também na forma minúscula de imprensa, mas isso já é um desafio para o primeiro ano. Então, ela classifica aqui direitinho. E no outro, aqui ainda de educação infantil, identificar letras maiúsculas de imprensa ouvindo o seu nome, identificar letras maiúsculas de imprensa em palavras, quando a gente diz o nome da letra, e também escrever letras, então, discriminar, identificar e escrever, são ações cognitivas diferentes. E aqui, escrever letras maiúsculas de imprensa ouvindo o seu nome, quando eu digo o nome da letra, a criança consegue fazer o traçado dessa letra. Eu vou parar por aqui para que a gente possa pensar e refletir em como a gente vai avaliar e definir quais materiais a gente pode utilizar com os nossos alunos. Então, vamos lá. E se esse conteúdo aqui já contribuiu para a sua maneira de pensar os seus recursos, deixe seu like, porque a partir de agora a gente vai partir para a parte prática, tá? Bom, eu separei aqui um quadro em que a gente pode construir, tá? Um quadro de avaliação que a gente pode construir. Eu vou explicar cada um, cada parte aqui para você. porque esse aqui é um quadro de acompanhamento, de avaliação e registro do recurso pedagógico que a gente vai usar com a criança. Então, vejam só. Eu tenho um recurso didático, vamos lá, esse aqui, que é o Acha Letra, que faz parte da nossa loja de jogos didáticos, arregador de ideias, materiais que a gente manda prontinho para vocês. Eu vou deixar mais informações aqui no vídeo também. E eu vou mostrar um outro, que é de um outro kit digital, que se você quer ter acesso a materiais digitais, a gente também tem essa opção. Agora, este aqui, o Acha Letra, ele vem com as quatro formas. Então, tem a maiúscula de imprensa, a minúscula de imprensa, a cursiva, a maiúscula e a minúscula, tá? E aqui, um quadro, um tabuleiro, uma atividade para que a criança possa aprender a nomear essas letras, aprender a identificar essas letras a partir do seu nome e também que possa discriminar letras de traçado semelhante. Tudo isso pode ser abordado aqui a partir deste recurso. Então, veja só. Esse é um exemplo de atividade que a gente pode trazer essa ficha aqui de registro, podendo avaliar, por exemplo, se essa criança discrimina letras de traçado semelhante. Quais seriam as letras de traçado semelhante? A letra W e a letra M, a letra O e a letra Q, a letra G também entraria ali no O, na letra Q, na letra C. Então, todas as letras que têm um traçado muito próximo. A letra E e a letra F, tá certo? A letra J e a letra L, a letra Z e a letra N, são todas letras que têm um traçado semelhante e a partir daquele recurso eu posso fazer a seleção dessas letras para ver se a criança consegue encaixar e perceber essas diferenças entre elas, entre essas letras. Agora, um outro objetivo didático que também está dentro, que poderia ser trabalhado com aquela ou com essa daqui, que esse aqui é um recurso que faz parte do kit digital com licença comercial. Então, se você quer agora no início do ano conquistar clientes, ganhar uma renda extra, esse aqui é um recurso que faz parte do kit didático que são dez recursos para você baixar, imprimir e vender. E eu apliquei esse material e o outro material também com a Heloísa, só que de maneiras diferentes, inclusive está aqui as marcações que ela fez, porque aqui eu já quis desenvolver um objetivo diferente, que não foi só discriminar letras de traçado semelhante, mas de identificar essas letras a partir do nome. então eu disse o nome para a estagiária, para a Heloísa, eu disse o nome das letras e ela foi anotando essas letras aqui. É claro que a idade dela, o tempo de atenção dela é diferente, portanto, eu não fiz uma sondagem com todas as letras e eu já sabia também algumas que ela conseguia identificar, porque a gente está fazendo bastante atividade com ela aqui nesse sentido. Mas, para você que vai aplicar com seus alunos que ainda não têm certeza daquilo que eles já sabem, de letras que eles conseguem reconhecer, você pode pegar essa atividade e ir editando essas letras, dizendo o nome das letras, para ver qual a criança já consegue identificar e aqui nesse quadro, por exemplo, se você for aplicar ali com cinco crianças no dia, vamos pensar que você está em sala de aula, essas cinco crianças que você vai atendendo no dia, você vai fazer o registro aqui, colocando o nome dela, o nome da atividade aqui, aqui estão os objetivos que podem ser explorados, não necessariamente no mesmo dia e aqui, eu coloquei um quadrozinho para fazer algumas anotações, certo? Ela ficou confusa, não conseguiu tal coisa, enfim, mas aqui na frente, colocar, marcar as letras que ela já identifica a partir do nome, ou seja, não fica aquela coisa assim, ela sabe todas as letras do alfabeto ou ela sabe algumas letras do alfabeto, não, ela sabe identificar tais letras do alfabeto a partir dessa aplicação que eu fiz aqui, ela não reconheceu nenhuma, então você pode ir marcando, por exemplo, eu falei o A, ela não conseguiu identificar a letra A, você marca um X aqui, aqui, ó, tá? Ah, mas ela conseguiu identificar as letras que tem no nome dela, então as letras que tem no nome dela, eu coloco um tracinho assim, ó, para que ela, para que eu possa saber quais são as letras que a criança já identifica quando a gente diz o nome da letra, certo? E aqui, outros objetivos de aprendizagem podem ser feitos, né? Por exemplo, identifica a letra maiúscula de imprensa ouvindo seu nome, identifica a letra maiúscula de imprensa em palavras, aí a gente pode trazer outras atividades e que a criança vê a palavra escrita e precisa identificar palavras que começam com aquela letra ali do início, tá? Pensando o quê? Na estrutura da palavra, início da palavra, não estou falando aqui em objetivo de consciência fonológica ou consciência fonêmica, eu quero que a criança esteja atenta à estrutura, por exemplo, a Heloísa já conhece que a letra, ela já sabe que a letra E é a primeira letra do nome dela, ela também já sabe identificar que a primeira letra do nome da mamãe, que é a Lisa, é a letra L e a primeira letra do nome do papai é a letra T. Então, identificar letras maiúscula de imprensa no início das palavras é algo que ela já consegue observar, que aquela é a primeira letra do nome, primeira letra da palavra, enfim, são outras atividades que eu posso depois ir colocando aqui. É claro que ainda não identifica todas essas letras, porque ela reconhece a maior parte das letras que já são familiares e frequentes, né, para ela. E, portanto, eu vou fazendo esse acompanhamento para definir quais serão as próximas atividades. Bom, esse material aqui está disponível em PDF para você baixar e eu vou explicar como você faz para baixar aqui no final desse vídeo. Agora, eu vou mudar aqui o cenário para mostrar para você como é que foi feita a aplicação dos dois recursos que eu explorei com a estagiária hoje, que me ajudou aqui nessa construção desse conteúdo para vocês aqui no canal. Agora, a Heloísa consegue fazer esse desafio de encontrar a letra A. A de A. A de Alice. A de Alice. Muito bem. Ui, caiu. Assim, assim, e assim. Então, faz a bolinha para você marcar ela que você já achou. Vamos marcar agora nesse desafio a letra T. 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 Então, vai, marca. Tenho mais um desafio para você de encontrar a letra U. U. Tio. de uva. Uva. Aqui, professora. Muito bem. Agora sim, vamos encontrar a letra L. L. L? L do nome de quem que você conhece essa letra? Da mamãe. Então, marca. Você já sabe. Letra L. L. Muito bem. Agora, vamos ver se você sabe onde está a letra F. F. Uhum. Cadê a letra? F. Se você não souber, não tem problema. A gente fala outra letra. Pode ser? Neste desafio, você vai encontrar essas letras que estão separadas aí. Você tem que achar igualzinho. Letra Q. Letra Q. Onde está? Aqui. Muito bem. Vamos para a próxima? Sim. Você sabe qual letra é essa? Você sabe qual é o nome dessa letra? Outro. Muito bem. Então, agora vamos para a próxima. Letra A. Qual é essa letra? Assim. Qual é o nome dessa letra? Você lembra? Uva. Da uva? Uva. Qual é o nome da letra? Uva. Não. O nome da letra, não da uva. Letra U. U. Muito bem. Letra U. Letra U. Onde está? Aê. Muito bem. Agora temos só mais três. Que letra é essa? T. Hã? P. B? B. B do quê? B. B. Letra G. Letra G. Onde está? Aqui. Encontrou. Letra A. Que letra é essa? A gente só tem U. Você sabe qual é essa letra I? Sim. L. L. Hã? Letra V. V. Letra V. Letra V. Onde está? Aqui estou. Aqui estou. Como você vai? Ah, vacancei. Muito bem. Mãe, vira bom de novo? Obrigada. Diga tchau para todo mundo, então. Sim. E até o próximo vídeo. Tchau pessoal, foi muito legal, boa tarde, dame com Deus. Tchau, 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 até para os seus vídeos. Estou falando, estou falando, e a Heloísa, foi muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você conseguiu acompanhar aí as observações? E naquele momento, ela já ia pensando e tentando lembrar em algo que remete ao conhecimento sobre aquela letra. Por exemplo, U da uva, U do ovo. Enfim, são várias as construções. Inclusive, eu perguntei a ela, no uso dessa atividade aqui, o que era de diferente em algumas letras, o que era igual em algumas letras, trabalhando essas questões mais topológicas, do que tem um tracinho, o outro que tem uma barriguinha a mais na letra, enfim, são questões que a gente pode fazer depois em atividades de sistematização. Mas nessa avaliação inicial, a gente já pode observar que ela consegue diferenciar, ela consegue perceber que a letra O, ela é diferente da letra Q, por alguns aspectos, e vai fazendo a seleção ali, separando essas letrinhas dentro da ficha. E no outro, ela também já demonstra ali ter um conhecimento sobre algumas letras e outras ela ainda não deu conta, mas, veja só, é um processo. É a partir disso que a gente vai começar a construir novos conhecimentos com as crianças. Gostou desse material? Gostou desse conteúdo de reflexão sobre a avaliação e como muitas vezes a gente pode usar os recursos que a gente já fez para avaliar, fazendo formas de registro diferentes? Não necessariamente a criança tem que sempre escrever, a criança tem que sempre estar usando uma folhinha de atividade para fazer essa avaliação, certo? E aqui eu trago esse conteúdo para te ajudar também a pensar nas suas propostas agora de sondagem. E esse material aqui está para você fazer o download em PDF, tá? Esse aqui é um exemplo que você pode adaptar depois, se você faz um atendimento particular, se você faz o atendimento dos seus alunos em sala de aula, pode aumentar aqui a quantidade, fazer a fichinha deitada assim, para que caiba todos os nomes dos alunos, enfim. Você pode adaptar para quando for fazer essa avaliação, essa sondagem sobre o conhecimento das letras, você possa ter o registro naquele período daquilo que a criança já sabia fazer e mais para frente poder refazer essa aplicação vendo a evolução da sua criança. Tá certo? Deixa o seu like se você gostou desse conteúdo. Eu fico muito feliz de receber o feedback de todos vocês, quando vocês comentam, quando vocês contam aqui para mim se esse recurso, se esse conteúdo foi de valor e vai contribuir com a sua prática, com a sua reflexão na hora de fazer os seus materiais. Então, deixa o seu like e não esqueça de comentar aqui se esse conteúdo, se esse material vai te ajudar nessas avaliações agora de início do ano. Eu fico por aqui, na semana que vem tem mais e me acompanhe nas redes sociais, lá no meu Instagram, Elisa Mores Educadora, que vai ter bastante conteúdo falando sobre sondagem também.